Fica bonito cê comprou uma Ferrari tio Não, não gosta de Ferrari Gosta de barca de rota filho Ó nem encostei no post em Gostou sim Tá gravado, tá gravado tio Seus comédia Tô gravando o P1 pra provar Esse cara da frente com o carro normal e com o ponto batido Vixe mano Não, nem vou, nem vou É corrupto, cê sabe né Scott Certeza Tá vendo ai né galerinha do Youtube Rapaziada do meu clube Rapaziada do meu clube Cês viram lá né mano Aquilo ali é Lembra Scores Quando nós era dos autos comandos Nós ia né Agora cês tão te fazendo gracinha tio Em vez de brincar sério Mas ninguém quer brincar sério Nem brincar cês querem Positivo né, quer matar vagabundo Positivo Positivo Billy Joga ai dentro Joga ai dentro Ai Liu É fi, tem que fazer isso pro bagulho abrir Tem que fazer isso pro bagulho abrir Pega Spin Spin ou Duster Spin ou Duster Ou eu queria aquela trail ali mano Essa trail aqui ó Essa trail ai é só o comando da PMSP Caramba E outra E outra pra usar essa ai tem que tá com 4 lembros também Essas grandes ai PPM Eu já vim olhar aqui Tem essas numerações do lado também Não sei qual que nós usa velho Ah porra de numeração Vamo aqui, deixa eu vim aqui Achar, cadê, 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 cadê Vê lá Vê lá nas caldas da polícia lá O que? Fardamento Fardamento Da PMSP Aqui ó, achei Dá pra pôr a Google pra no peito, entendeu? Não Não, a gente tem que trocar de farda Não vai trocar de farda aqui do lado Aqui, achei, achei a farda Bora lá, bora lá Achou a farda da rota? Aqui da rota, achei a farda da PM Pra nós ir sim zona Não viado